Viva Deus e veja o Pai a tua casa sendo abençoada Deus, abençoe os teus servos Senhor, abençoe este culto em nome de Jesus eu oro e agradeço, amém Boa noite igreja, boa noite, parece que nós estamos animados, nós estamos fazendo uma caminhada longa de missões estaduais, percorrendo todo o estado, só que falar um pouco mais animado Boa noite igreja, boa noite, está ótimo, agora sim, vamos ver o nosso tema Então nós vamos percorrer São Paulo por amor aos perdidos, vamos, esse é o nosso tema, vamos falar juntos? Percorrer São Paulo por amor aos perdidos E temos a nossa divisa que é E percorrer a Jesus todas as tardes corporadas, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as sortes de doenças e eternidades Mateus 9, 35 Muito bem, nós iniciamos na semana passada o nosso mês de missões estaduais E hoje nós resolvemos olhar para uma região em que encontram-se grandes dificuldades para ser alcançada Para que nós possamos levar o evangelho do evangelho Então nós vamos falar aqui do Vale do Paraíba E no Vale do Paraíba, se nós observarmos que nós temos ali uma associação, entre outras, tem associação Das igrejas batistas metropolitanas do Vale do Paraíba E esta associação, ela congrega vários municípios do estado de São Paulo E a associação tem como base 15 igrejas e 6 congregações na região do Vale e nos municípios que são Jacareí, São José dos Campos, Maraibona, Cachoeira Paulista e Maranal São mais ou menos 1.200 irmãos que congregam aqui Essa região é muito grande, ela possui, como já dissemos, 35 municípios E nós verificamos que em 12 deles os batistas ainda vão chegar E nós verificamos quais são eles Nós temos um município chamado Manteiro Babá Natividade da Serra Reverção da Serra São Luís do Parintinga Lagunha Cunha Silveira Labrinhas Arapê Potim E Canas Esses 12 municípios Nós ainda Não temos Representantes Nessa região Aí nós olhamos Um Vale do Paraíba Uma região que liga As duas principais Vamos dizer Os dois principais estados do Brasil São Luís do Rio de Janeiro São Paulo Temos São José dos Campos Ali nós temos um parque industrial maravilhoso Temos ali Embraer Temos naquela região Estalados fábricas de armamentos Pélicos Então temos tudo Mas também temos dificuldades naquele Naquela região Em função Em função Em função Da regionalidade que tem Através Da história Que nós temos Temos Captar E o encontro Com a imagem do Rio Paraíba Dificulta Dificulta o nosso Acesso E eu vejo que Essa associação Está tentando Plantar igrejas Nesses locais Ainda não há Presença dos batistas E essa região metropolitana Ela É composta De membros E de pessoas De todas as classes Os batistas Eles não estão numa determinada classe social Eles envolvem todas as classes Inclusive Aqueles que se cuidam Muito A parte das universidades Dos seus estudos São essas São essas As pessoas Que nós queremos atingir Nós vejamos que está sendo desenvolvido Agora um trabalho ali Em uma cidade Vinha Que temos Chamada Cunha Uma das que no Evangelho Não chegou E nessa cidade Já foi feito O evangelismo E já Há uma família Que foi evangelizada E já estão sendo Discipulados Especialmente Pela igreja batista Vida Nova De São José dos Campos Existe um outro trabalho Também Que está sendo realizado É No município de Monteiro Babá Já na zona rural Onde Algumas famílias Participam Um culto mensal Através da IBAPA E a igreja batista Lá Altos da Ponte Não é No planilha Já temos Seis membros Que estão chegando Então o que eu gostaria De colocar Meus irmãos É que nós estamos No estado mais desenvolvido No Brasil Nós estamos No eixo De maior movimento No Brasil Que é o eixo De São Paulo E nós Não conseguimos Alcançar Doze Dos municípios Por esse encontro Eu sei que a nossa Caminhada É longa Nós não vamos Desanimar Nós vamos Continuar Nesse trajeto Eu tenho certeza Que vamos Conduzir E levar a palavra Do Senhor A todos Esses municípios Ali nós estaremos Protegidos E estaremos Realizando A nossa obra Eu quero Lembrar que na próxima Semana As mulheres Serão responsáveis Pelo Momento Missionar E nós queremos Agradecer ao Senhor Porque Ele tem Nos proporcionado Essa oportunidade De contribuir Para que esta obra Seja Alcançada E nós Estamos Conteguindo Não só materialmente Mas com as nossas Atenções O Senhor Nos abençoe E o Senhor Nos conduza Nessa jornada Para que nós Possamos alcançar Todas as criaturas Do Estado De São Paulo E possamos Levar a mensagem A sua amor Pelaqueles Que estão perdendo E Deus Nos abençoe Obrigado Nós vamos Passar agora Para o momento De intercessão Pastor Cleverson Que está na favela Neste momento Graças a Paz E pronto Boa noite O profeta Jeremias No capítulo 33 Verso 3 Diz Clame a mim E responder De ele E anunciar De ele Coisas Grandes E firmes Que não Sabas Nós queremos Clamar o Senhor Nós sabemos Que Nenhuma Oração Fica Sem Resposta Quantos Crem Amém 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 Deus responde Todas As orações As vezes As vezes Ele responde Se é problema Se é problema De emprego Se é alguma Necessidade espiritual Deus sabe Deus sabe Onde está De vontade Vem o encontro Se alguém está Passando Se alguém está passando Problema De enfermidade Ao Senhor Por tudo Que o Senhor Tem feito Ao Pai Use as nossas vidas Como instrumentos Do Senhor Para levar Outras vidas A glorificar Em teu nome Em teu nome Que eu oro Em nome de Jesus Amém Podem se assentar Meus irmãos Nós queremos Colocar Diante da igreja O seguinte O seguinte aviso Quero convidar O irmão Evaristo Aqui a frente Nosso Irmão Evaristo Coloca-se A disposição De todos aqueles Que já passaram Pelo batismo Que também Batizaram recentemente E ainda não passaram Pela classe De discipulado O irmão Evaristo Está à disposição Dos irmãos Quem tiver interesse Procure o irmão Evaristo Anote Ele vai anotar Seu nome E ele vai Dar toda orientação Quando vai começar A classe Ok Ele está fazendo De forma voluntária Com desejo De ajudar Com desejo De servir Ao Senhor E servindo ao Senhor Estará também Ajudando você A crescer Na graça E no conhecimento De nosso Senhor Jesus Cristo Através Do discipulado Bíblio Amém? Então procure o irmão Da porta Fale com ele Quem assim desejar Ele está à disposição Obrigado 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 Nós vamos Convidar a equipe De louvor Estarão Fazendo o momento A equipe Máster Amém Amém Obrigado. 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 Vamos adorar a Deus que morreu por cada um de nós no Calvário. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos encontrar Seus homens, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos encontrar Seu nome, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus,enti-me dita a vida, vamos adorar a Deus, descになro, nosso meu coração, todo mundo sem igual, E essa é a honra do meu Deus, assim, vamos acordar a Deus.